Bala e tá na cama, outra jogada na sala Uma bala e tá na cama, outra jogada na sala Quando eu olhei lá pra fora tinha uma velha portada Uma velha no da brau, me deu dar uma cita Bala e tá na cama, outra jogada na sala Uma bala e tá na cama, outra jogada na sala Quando eu olhei lá pra fora tinha uma velha portada Uma velha no da brau, me deu dar uma cita Bala e tá na cama, outra jogada na sala Uma bala e tá na cama, outra jogada na sala Quando eu olhei lá pra fora tinha uma velha portada Uma velha no da brau, me deu dar uma cita Bala e tá na cama, outra jogada na sala Obrigado.